Uma grande quantidade de maconha, quantia em dinheiro, arma de fogo e munições foram apreendidas pela polícia militar na cidade de Caratinga. É, pera aí gente, eu vou começar a ler de novo porque a gente começa a ler e dá a impressão assim Ah, a gente sempre usa a expressão grande quantidade, mas é grande mesmo, olha lá! Olha lá, é uma grandiosa quantidade de maconha, cruz creda lá, olha lá sobre a mesa. Dinheiro, arma de fogo, munições, tudo isso foi apreendido pela polícia militar na cidade de Caratinga. Um adolescente de 17 anos foi apreendido e com ele a polícia apreendeu outros materiais. Entre eles, senhoras e senhores, uma granada, aliás, granadas no plural. Ó, o tenente Marcos Artuzzi, ele participou dessa ação policial e vai contar detalhes. Nosso Deus, deixa ele falar aí. Montamos uma operação com a equipe Tático Móvel, com os militares do Tático Móvel, né? E uma equipe adentrou próximo ao imóvel, na chegada do imóvel. Tinha um portão que dá acesso à residência que estava aberto. Visualizamos esse infrator no interior da residência. Ele, óbvio, está aí, ele pulou uma janela acessando o quintal da casa. E uma outra equipe que estava do outro lado, monitorando, e viu os movimentos, onde ele pulava, onde ele saía, né? Pulava nesses quintais, um quintal, inclusive, um local alto, mais ou menos dois metros de altura, ele pulou. E pulou com um objeto na mão que o local não dá para identificar o que é que seria. As equipes adentraram nesse local pelos fundos da casa, né? Cercaram, fizemos um circo no local. Conseguimos aprender. Constatamos tratar de um menor, menor de idade, menor de 17 anos. Na residência, ao verificar a residência, achamos vasta quantidade de maconha, uma substância, né? Crack também, e três artefatos dentro da residência, aparentando ser granada. Continuamos as buchas no local onde ele havia pulado. Encontramos uma bolsa, com centenas de buchas de maconha, né? Com a descrição nessas buchas, CPX do escadão, escrito lá. E com o valor, cada buchinha, R$10,00, que havia nessa descrição do envolve, onde essas buchas estavam envolvidas com a substância. Realizamos diversas buscas no local para ver se colocavam mais coisas, mas achamos, e fomos só achando materiais, né? Cada local havia escondido. Tinha um imóvel embaixo da residência também, que tinha, achamos, mais substâncias entorpecentes. E, de fato, conduzimos esse menor, né? Aprendido, e ele alega que estava no local só vigiando o local, e não quis declinar quem que seriam essas pessoas, né? Mas a gente prossegue aí com os levantamentos, com o rastreamento, que a gente tem, mais ou menos, quem essas pessoas, sabe quem essas pessoas que estão naquele local. E a gente vai continuar, durante o turno, com o intuito de localizar essas pessoas que, a princípio, são maiores de idade.